Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência, esse é mais um Fala Carlão e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje, segunda-feira, dia 29 de abril, conforme eu prometi ontem para vocês lá no Domingão do Carlão, eu estou trazendo novamente aqui o Celso Casalho e hoje é o dia da inauguração, o dia que começa a AgriShow e eu resolvi, o Celso me deu de presente esse boné aqui, eu resolvi pôr esse boné aqui ao vivo nesse programa para vocês e convidar vocês para celebrar 60 anos da Casalho hoje na AgriShow, tenho certeza que vocês estão acompanhando. Ô Celso, obrigado pela gentileza de receber você aqui nessa, eu diria que isso aqui é uma maravilha, isso aqui é um paraíso na terra, hein rapaz, coisa bonita, hein? Carlão, é um prazer receber os amigos aqui, especialmente você, aqui é, sabe aquele sonho que a gente teve quando era jovem, de um dia ter uma fazendinha para poder criar um gado, fazer coisas que a gente gosta muito, eu tenho a pecuária na veia, né? Porque meu avô veio para o Brasil, começou no café, mas depois virou pecuarista também e a gente tem isso na veia, né? Então a gente ficou um tempo focado na indústria, mas sempre com o olho na pecuária e o que nós fazemos na indústria é tudo para a pecuária, tem a ver com a pecuária. Mas eu queria praticar o que eu aprendi com os meus clientes andando nesse Brasil e fora do Brasil também, eu queria praticar. E aqui eu, hoje eu estou podendo praticar o que eu sempre quis fazer, porque antes a indústria não me dava tempo, agora eu estou tendo. Que maravilha, viu gente? Ô Celso, pensa naquelas pessoas, ó, fora da curva, inteligente, o cara tem uma fazenda, além de fazer isso que ele falou que é o sonho, nós escutamos disso, nós terminamos nossa prosa no Domingão ontem falando sobre esse tema, aqui também não é só um sonho de ser pecuarista, mas você é um caboclo muito inteligente, muito fora da curva, e você traz um cliente aqui, na verdade, que você mostra para ele na prática, o cidadão que vai lá comprar, ele vem aqui antes e você mostra na prática o que você está fazendo na fábrica, né? Bom, ô Carlão, a intenção não foi essa, mas dá certo também. Porque aqui, obviamente, a gente usa equipamentos casal, né? Não podia usar outros. Isso é uma maravilha, eu sempre digo o seguinte, a coisa mais importante que a gente tem, eu tenho uma empresa de prestação de serviço e tudo isso, quando a gente, na verdade, a gente vive receitando remédio para os outros, mas quando a gente toma o remédio, fica muito melhor, né? Dá muito mais credibilidade, né? Sem dúvida. A gente está, na prática, mostrando que a coisa dá certo, né? Quando a gente fala em remédio para a pecuária, eu penso o seguinte, meu conceito, eu acho que pecuária, daqui para frente, ela só vai dar resultado se ela for integrada com a agricultura e tiver um alto grau de sustentabilidade. Tudo que você fizer dentro de uma fazenda de pecuária tem que ser sustentável, tá certo? Você tem que aproveitar o esterco do gado para fazer adubo orgânico, para você tratar as áreas de lavoura, você tem que produzir lavoura, é importante você integrar lavoura com pecuária e essa propriedade chama Estância e Integração. Eu adquiri ela tem 18 anos e naquele momento eu já batizei ela de Estância e Integração pensando no projeto que eu queria fazer um dia, que é a integração lavoura-pecuária e fazer uma pecuária bastante, como é que se diz, intensiva, tá certo? Tanto a pasto quanto em confinamento e a gente faz aqui recria com suplementação na época que for necessário, nós fazemos recria inclusive em confinamento também, dependendo da oportunidade, dos preços, né? E fazemos terminação, nós temos uma capacidade aqui estática de 5.400 cabeças em confinamento e também as áreas de pastos, né? E nós temos as áreas de pastos que vão variando em função da integração com a agricultura, né? Então isso flutua de ano para ano das condições, né? Agora interessante aqui é o seguinte, gente, a gente está em São Carlos, a gente está 5 minutos, sei lá, 10 minutos do centro de São Carlos, nós estamos minutos da fábrica da Casale, é a mostra de que o Estado de São Paulo é poderoso, meu, o Estado de São Paulo pode tudo também, ô Celso. Ô Cardão, eu penso o seguinte, para mim é um privilégio muito grande eu poder sair da minha empresa ou da minha casa e estar em 17 minutos eu estou aqui na fazenda, tá certo? Isso pode ser feito em qualquer lugar do Brasil, não é só São Paulo. Você investir em tecnologia, você fazer uma agricultura e pecuária integrado, usando intensificação ou semi-intensificação, é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar. E nós somos aqui uma ilha de agropecuária, né? No meio de canaviais. Para onde olha aqui você vê cana. É verdade. E a gente, é possível fazer, é possível retorno do investimento, é possível você ter resultado com valor de terra alto, que é a região, se você intensificar, usar tecnologia, né? E a gente não tem que saber fazer tudo, não. Nós temos, está cheio de professor aí, nós temos que usar esses caras que entendem de como fazer, né? E buscar, buscar uma consultoria, buscar uma ajuda para fazer. E a gente consegue fazer e dar resultado. Agora vem cá, como é que você consegue ter tanto... Eu dei uma volta aqui, a gente deu uma volta aí de 3, 4 minutos aqui, sem sair da caminhoneta, nós andamos aqui, eu acho que nem andamos em estrada de terra aqui dentro, só tem asfalto aqui, ou seja, você é um fazendeiro moderno mesmo, mas uma coisa que me chama a atenção não é nada disso, não é nem o asfalto e nem as instalações que são modernas, é a qualidade do gado que eu vi aqui. Você tem um... Eu queria saber o seguinte, você é enjoado com a qualidade do gado, não é não? Olha, eu acho que a gente tem que partir sempre de gado bom, se quiser bom resultado, né? Tem gente que pensa diferente, quer comprar o gado mais barato. Eu gosto de trabalhar com... Mercadoria de primeiro. Eu acho que é mais fácil de você obter resultados, você trabalhar com mercadoria boa. É a minha forma de pensar. Então, eu não compro, o pessoal que vende gado para mim já sabe, não adianta me oferecer... Tucurada... Eu não quero. Você que é padrão. Não, é, exatamente. Rapaz, parabéns. Eu vi um... Aliás, qual que é a capacidade dessa propriedade? Olha, de instalada para confinamento, estática, 5.400 cabeças, estático. Mas hoje nós estamos aqui com em torno de 6.800 cabeças, porque tem gado a pasto, tem gado suplementado, né? Em torno de 6.800 cabeças. Agora vem cá, os seus clientes, você não pode perder nenhum... Eu tenho que falar lá com a Jaqueline, que é sua área de marketing, de comercial, é o seguinte, eu acho que você levar o cidadão lá na fábrica, é bacana, é bonita, a fábrica top de linha. Mas você trazer o cliente aqui e ver as máquinas operando, isso não tem... É difícil superar essa ação, né? Olha, o pecuarista, ele não gosta de máquina. Você chamar o pecuarista para ver a fábrica, ele não tem interesse nenhum. Raros os pecuaristas gostam. Há pouco tempo teve uns pecuaristas visitando a empresa, e por acaso o cara me ligou, eu não estava viajando, me ligou para falar que ele gostou demais da fábrica, tudo eu achei meio estranho. Eu falei assim, mas você... Qual que é a sua? Ele falou, não, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu falei, ah, bom, então está entendido. Agora, você convidar um pecuarista para ver gado, ele está cansado de ver gado, mas ele vai, ele viaja para ver, ele gosta de ver um gado sendo bem tratado e tal. Mas ver fábrica, eles não têm muito interesse. Ele quer ver um produto bom que não dá problema para ele, não dá dor de cabeça para ele, né? Então é o que a gente tenta fazer, o produto melhor possível, com a melhor assistência técnica possível. Quem está ouvindo isso aqui falar isso e entende, sabe que isso não é uma coisa simples e que não se faz isso de um ano para o outro. Não adianta querer, é um processo que demora anos para você atingir o nível que a casalha está hoje. Nós sofremos muito até chegar nisso, mas nós temos toda a condição de atender com rapidez, enquanto há peças, em serviço, a qualidade do produto cada vez melhor. Isso é um desafio permanente, constante, né? Que eu cobro muito, eu estou hoje, eu estou só no conselho, mas eu sou, assim, um cara até chato de ficar repetindo isso. Você é daquele caboclo do conselho que está lá para dar conselho mesmo, né? Você não está lá só para... Se não quiser parpite, é melhor não perguntar, né, Celso? Não, mas mesmo não perguntando eu dou. Porque eu acho assim, a experiência, o que a gente já viveu, a gente tem por obrigação. Eu falo para o meu pessoal, eu tenho que falar para vocês que é o meu papel, é a minha obrigação. Eu já vivi isso aí, eu sei o que não dá certo, o que dá certo, eu tenho que falar. Mas eu aprendo muito com os jovens, a nossa equipe é muito jovem, o presidente da empresa é um cara de 40 anos, 41. A nossa equipe é jovem e tal, eu aprendo muito com eles, mas as experiências que a gente passou, a gente tem que transferir, transmitir para eles, né? Com certeza. E eu aqui, eu estou fazendo essa pecuária aqui, fazendo coisas que eu aprendi mundo afora com os pecuaristas, com os nossos clientes. Eu adoro visitar fazendas de clientes, eu faço muita pergunta, eu aprendo bastante. E venho aqui, erro também, a gente erra, né? Opa, enquanto a gente vai errando, é sinal que a gente está... Mas a gente se esforça para ir aprendendo com os outros e tentando fazer um pouco melhor cada dia, é o que a gente faz aqui. Maravilha. Ó, já falamos, hoje é dia, como eu te falei, vocês estão vendo esse programa na segunda-feira, no dia da inauguração oficial aí. Aliás, a inauguração oficial foi ontem, mas hoje já começa oficialmente a Feira Agri Show. E hoje, no final da tarde, vocês vão estar lá. Você está lançando um livro, né, Rafa? Que coisa impressionante. Sim, rapaz, você vê que coisa. Depois de velho, a gente inventa cada uma, né? Que coisa, hein, rapaz? Isso faz parte dessa história que você acabou de falar, porque é importante deixar esse legado para quem vai vir depois da gente, não é verdade? É, eu fazia tempo que eu tinha vontade de fazer um livro de causos, né? Sim. De tudo que a gente já viu e fez e apanhou e tal. E eu achei que era oportuno, nessa comemoração dos 60 anos da Casale, fazer esse livro para lançar nesse momento. E é um livro de fácil leitura, né? De pequenos capítulos, né? Para que seja fácil de ler. E você pode abrir ele em qualquer ponto. Faz sentido. Você vai ler uma coisa, é como você está abrindo a Bíblia, você abre lá, você lê uma parábola. Entendi. Depois você abre no outro dia, você lê outra. Entendi. É um livro fácil de ler, porque hoje ninguém tem paciência de ficar lendo muito capítulos longos, né? Por causa da internet, hoje a gente quer coisa rápida, informação rápida. Então, a gente, eu contratei um escritor para me assessorar, que é o cara que fez a gestão do projeto, montou o projeto da forma que eu pedi para ele. Então, de fácil leitura, que as pessoas tenham vontade de continuar lendo, né? E que tenha algum significado, que tenha alguma mensagem para a pessoa. Então, pode ser que você leia um texto que para você não trouxe nenhuma mensagem. Mas você leia um outro, você falou, pô, isso aqui é legal. Então, a ideia foi fazer isso, um livro alegre, tem as minhas piadinhas lá no meio, né? E tal, para contar histórias. Ô, Celso, deixa eu te falar, você imaginava, deixa eu te perguntar uma coisa assim, para a gente fechar a nossa prosa aqui, eu queria saber o seguinte. Você imaginava lá, quando você saiu da faculdade e que você um dia está conversando aqui no Fala Carlão, olhando numa fazenda bonita igual essa, você tinha essa ideia? Ou isso era um sonho distante? Como é que você, olhando em perspectiva hoje, que palavra, o que te vem na cabeça? O título do meu livro é Pegadas, Indo Além dos Sonhos. Ó, que legal. É um subtítulo, né? Então, isso aqui é além dos sonhos, né? E é um privilégio, uma bênção, né? E é muito bom você poder ver um pouquinho mais do que você sonhou. Eu nunca tive sonho de ficar um cara milionário, nada disso. Eu nunca sonhei com riqueza. Eu sonhei em realizar coisas, né? E, graças a Deus, eu deixei de ser um sonhador para ser um realizador. Porque sonhador é aquele que sonha, 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 mas não realiza, né? Então, eu tive meu tempo de sonhador, né? Mas eu sempre busquei ir atrás de fazer, né? Realizar coisas. E a gente, enquanto tiver saúde, né? E tendo paz, a gente vai seguir realizando coisas para deixar para as gerações futuras, né? Porque a gente está de passagem aqui, não é isso? Maravilha. É isso aí, Celso. Obrigado. Top de linha. Então, é Pegadas. Como é que é? Pegadas. Pegadas. Indo Além do Futuro. Indo Além. Ah, desculpa. Indo Além dos Sonhos. Pegadas, Indo Além dos Sonhos. É isso aí, gente. 29 de abril, segunda-feira, o primeiro dia da Agri-Show. E eu estou tendo o privilégio de poder deixar isso aqui eternizado para todos vocês. Obrigado pela sua gentileza em nos receber aqui, viu, Celso? Obrigado a você, Carlão. É um prazer recebê-los. Aqui é sempre um prazer receber amigos aqui na nossa propriedade. Aqueles amigos que estiverem vendo e tiverem vontade de conhecer, estou à disposição, tá? É um prazer. Vocês não fazem ideia do tamanho. Muito obrigado. É isso aí, gente. Que Fala, Carlão, mais top de linha. Fala, Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber as nossas notificações. Deixe o seu like, o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com toda a sua galera. E para vocês que vão estar na audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado, um forte abraço. A gente se vê com certeza no nosso próximo programa e uma ótima Agri-Show para todo mundo.